Gente, o que vocês acham? Vamos ler e entender um texto juntos? Vamos lá? Olha só, vocês vão ler e traduzir junto comigo, vão entendendo o texto, vamos lá? Oliva, agora eu vou compartilhar com vocês um texto, mas gente, deixa eu falar a fonte do texto, tá? Esse texto, pessoal, é um texto de um jornal francês super, hiper, né? É hiper renomado, tá certo? É um jornal muito sério francês, tá? É um jornal lido por pessoas assim que realmente gostam de boa informação, gostam de ler, gostam de acompanhar, pessoas exigentes, tá? Então, vamos ler agora um texto do jornal Le Figaro, tá certo? É um super jornal francês, então eu peguei um texto do site desse jornal, inclusive, o texto foi publicado ontem, tá? Então, tá fresquinho aí pra gente e eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ler esse texto e depois ver alguns trechos com vocês. Vocês vão verificar agora na prática o que eu tô falando, tá certo? Vamos lá? Eu vou ler inteiro uma vez. Vocês acompanham a pronúncia comigo, d'accord? Então, eu vou mostrar, pessoal. Eu gostaria que vocês observassem comigo pronúncia e quais palavras vocês identificam que são próximas do português, tá certo? Vamos lá? D'accord, eu vou ler o texto com vocês. Prestem bem atenção aí, tá bom? Marcher, c'est resistir. Por que a marcha é uma experiência fundamental? Tá certo? Sim? Interview. D'accord, pessoal? Essa, ó, publié hier, publicado. Ontem, então, mise à jour. Atualizado, então, tem 16 horas, né? Foi publicado ontem. Sasse a imagem do sociologa, a imagem do sociólogo, né? Vamos lá? Davi Le Breton a écrit de nombreux livros sur le corps, la douleur, le silence, le rire. Il publie son troisième ouvrage sur la marche et sa puissance des guerrissons. D'accord? Le Figaro. Olha a pergunta do Figaro para o sociólogo. Daqui a pouco, a gente vai analisar o texto, tá, pessoal? Então, vamos lá. Por que a marcha é uma atividade essencial que pode mudar a vida de um homem? Aí ele responde, Davi Le Breton. A marcha é um homem que se remet debout, que reprena em mãos seu destino de mão. Rappelamos-nos que os primeiros homens se sentem des grandes sonhos quando o corpo se redressou, liberando seus visões e suas mãos. La tête haute, droit sur l'air, pouvait marcher e voir loin. L'homme commence avec les pieds, disait l'ethnologue André Leroy-Gouran. Pessoal, vocês viram aí, alguém conseguiu entender um pouco do texto? Tenho certeza que sim, tá certo? Agora vamos esmiuçar um pouco aí? Vamos lá? Olha só. Vamos analisar, então, o começo. Olha só. Aqui todo mundo falou que entendeu, né? Vamos lá? Marcher, c'est resister. O que vocês entenderam com isso? Marcher, c'est resister. Caminhar, c'est resistir. Olha lá. Marcher, c'est resister. Vocês já entenderam. Caminhar, c'est resistir. Gente, olha a proximidade. Vem do latim. Então, é uma língua muito próxima de la langue portuguesa. É uma língua muito próxima do português. Marchar, caminhar. Caminhar é resistir. Por qual a marche? É une expérience fundamental? Ah, faltou... Ah, faltou... Ah, tá? Faltou aqui uma... Um ponto de interrogação ali, né? Tá? Mas vamos lá. Por que a caminhada é uma experiência fundamental? Certo? Vocês... Olha aqui, pessoal. Marcher é parecido com o português. Resistir é parecido com o português. Resistir. Por qual? A gente já entende por quê, né? La marche, então, que vem de caminhar, caminhada. É une expérience. É uma experiência fundamental. Interview aí do inglês, né? Tá? Então, a entrevista aqui. Vamos lá. Ah, sapoyant sur de ressi. O que é sapoyant? Ó, parecido com o português. De se apoiar. Se apoiando em relatos de écrivain, de... Tá certo? No sociologue... Gente, o que é sociologue? Sociologue é sociólogo. Todo mundo matou a charada. Todo mundo escreveu aqui, ó. Sociólogo, soci... Isso aí. É parecido ou não é com o português, gente? Dá joia pra mim. É parecido ou não é? Olha só. No sociologue... Davi Le Breton, explique como a marcha, né? Como a caminhada, pode transformar em vida. O que é isso? Isso mesmo. Pode mudar, pode transformar uma vida. Eu vou ler inteiro. Tá? Vou ler inteiro. En sapoyant sur de récits d'écrivain voyager, O sociologue, Davi Le Breton, explique como a marcha pode transformar em vida. Se apoiando em relatos de escritores viajantes, o sociólogo, Davi Le Breton, explica como a caminhada pode transformar uma vida. D'accord? Olha só. Vamos ver esse trecho comigo, que é o comecinho ali, né? Olha só. Então, vamos lá? Davi Le Breton, é o nome dele, né? Então, vamos lá. Davi Le Breton a écrit... Gente, o que é a écrit? A écrit... Aqui está construído no passado, ele a écrit, tá? Mas, enfim, vem de escrever, vem disso aí. Então, ó. Davi Le Breton a écrit de nombreux livres sur le corps. O que ele está dizendo aqui? Ele escreveu numerosos, nombreux, numerosos livres. Eu preciso traduzir livro para vocês? Não, né? Está mais do que explicado o que é, né, gente? Tá? Então, Davi Le Breton escreveu nombreux, numerosos, livros. Gente, não precisa traduzir livro, né? Silvoplé, vamos lá, então? Está certo? Numerosos, ou seja, escreveu vários livros sobre o corpo. Sur le corps, la douleur, la douleur, le silence. O que é le silence? Seu le corps, la douleur, le silence. Não preciso traduzir, ó. Já falou silêncio, né? Tá certo? Le silence e le rire. Então, ele escreveu vários livros sobre o corpo, a dor, o silêncio e o riso. Le rire. Pessoal, rire também é verbo. Rire. Rire. Da risada. Rire. Isso aí. Agora, olha a próxima frase. Il publie son troisième ouvrage. Ele publica sua terceira obra. Sur, sobre, la marche. Sobre o quê? A marche, a gente já entendeu que é a caminhada, lembra? Ela, essa puissance, puissance, que é o poder de guerrisson, de cura. Então, olha só. Ele publica, então, a sua terceira obra sobre a caminhada e o poder dela de cura. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Isso aí. Ça va? Não sei se a gente vai ter tempo, mas acho que vou pegar mais um trechinho, né? Olha a pergunta que o jornal fez pra ele, gente. Que é o que a gente já leu lá. Vou só transferir pra cá, tá? Olha lá. A pergunta que o jornal fez pra ele, pro sociólogo. Olha lá. Por que la marche estelle une activité essentielle que peut changer la vie d'un homme? O que que tá dizendo aqui, gente? Por que, não vou mais traduzir. Vocês já entenderam. La marche, também, não vou mais. Por que la marche estelle une activité essentielle? Ah, gente, tá muito fácil isso. Não vou traduzir, não. Ó, se vocês forem ficar pegando só nos detalhes, se preocupando com a pronúncia ali, ou com a regrinha gramatical, mas se você olha a frase, o contexto, a frase inteira, a comunicação acontece. Você já tá entendendo o que tá acontecendo ali. Tá certo? Olha lá. Por que a caminhada... Esse ETL, pessoal. Vera, posso fazer é? É inactivité? Pode. Por qual la marche é inactivité? Pode. Ele só tá invertido por uma questão de formalidade. É uma forma mais formal. Mas até aí, vocês entenderam tudo. Vocês não estão se preocupando com a regrinha gramatical. Vocês entenderam. Isso é o mais importante. Olha lá. Por que a caminhada é uma atividade essencial que pode mudar a vida de um homem? Gente, aqui de um homem no sentido de um ser humano. Tá certo? Dacó? Por que a caminhada é uma atividade essencial que pode mudar a vida de uma pessoa, de um ser humano? Tá certo? Dacó? Então, gente. Olha só. Tá? A gente tá analisando o texto e vocês estão vendo exatamente que tem muita palavra que é igual em português. Certo? Que permite a compreensão do geral sem você ficar com travas de coisas... detalhes. Tá bom? Então, olha só. E segunda coisa. Entre os sons da língua falada também tem muita coisa parecida. Tá? Tem muita semelhança no texto e no som também tem muita semelhança. Tá certo? No texto, o lance é visual. Você bateu o olho e você já viu, tem um monte de palavra parecida com português. Tá certo? Na fala, é o som. O som é muito... Quando ele é parecido, você já pegou. Entendeu? Então, quando a gente tá falando de texto, você bate o olho e você já identificou o que é parecido com português. Quando você ouve o francês falado, você também consegue identificar os sons que são parecidos. Por exemplo, se eu falar pra vocês Travailler, étudier. O que eu tô falando? É parecido ou não? Quando eu falo, ó... Travailler, étudier. Tá certo? Então, pessoal, se vocês ouvem, ó... Se vocês ouvem... Isso aí, ó... Todo mundo colocou. Ninguém viu o texto agora. Travailler, étudier. Todo mundo colocou. Trabalhar, estudar. Então, pessoal, tem muita semelhança. Tá certo? Eu vou pegar o último trecho aqui do texto e aí a gente vai pra prática. Tá bom? Olha só, gente. Olha só. Aí, porque a pergunta foi essa, né? Que o jornal fez pra ele. Por qual a marcha é a trinta essencial que pode mudar a vida do nome? Tá? Certo? Vamos lá? Olha lá. O que é que é o marcher, pessoal? A gente falou de marche e de marcher. O que é o marcher? Quem é o marcher aqui? Quem é? Olha só. O que é que eu tô falando aqui? O marcher. A gente já falou que marcher é o verbo andar, caminhar. Certo? D'acord? Tá? Aqui é o marcher. A caminhada é a marcha. Lembra que é marcha? Para no E. Né? Então, um caminhante. Isso aí, Val. Isso aí, Luciano. Um caminhante é um homem de pé que reprend a mão. Mã. Tá? Que retoma na mão. Ou seja, que assume o controle. Né? Que recoloca na sua mão. Som destã de mãos. O que é o destã? O que é o destã, pessoal? O que é o destã? Quem ajuda aí? O que é o destã? É fácil, hein? Destã é igual, né? Coloca uma letra no final e tem a palavra em português. O que é o destã? Sem procurar aí na internet, tradutor, nada disso. Tá escrito destim. Certo? Se colocar um O no final, vira o quê em português? Virou o quê, gente? Fala pra mim. Destino. Aê! Gente, vocês estão vendo como é fácil? Ó. Omar, cher, c'est un homme que se remet debout, que reprend à mão son destin d'humain. Que assume o controle, que retoma o controle na sua mão do seu destino de humano. Tá certo? Tudo bem? Exatamente. Gente, é isso aí, né? Você não tá... Vocês não estão se preocupando com detalhezinho, com gramática. Vocês estão entendendo o que tá sendo comunicado no texto. Bravo! Uhul! Vamos lá, então. Eu vou pegar o restinho daquela frase, então. Vamos lá. Rappelons-nous... Não, não apareceu? Tá. Rappelons-nous que... Olha o que que vem aqui, pessoal. Le premier homme. O que que tá dizendo aí? Isso, Léo, né? Le premier homme. O que que é premier homme, gente? E aí? Ninguém vai escrever? O que que é le premier homme? Olha só. Lembremos-nos que... Os primeiros homens se sont détachés de grands... O que que são grands? Olha quantas palavras parecidas. Le premier homme. Son... Son... Né? Son, né? De... Son... Mas ali a gente usou se sont détachés ficou no passado. Tudo bem. Isso aí. Tá? Relembremos aí, né? Relembremos que os primeiros homens se sont détachés de grands... Isso! Isso aí. O Jorge, a Kátia, a Francisca, né? O Marcos. Isso aí. Lembremos-nos de que os primeiros homens se desprenderam dos grandes sange, dos grandes macacos. Gente, isso é a teoria lá, né? Tal? Então, vamos lá. Tá? É o que ele tá falando aqui. Se desprenderam dos grandes macacos quando seus... O que que é cor? O que que é cor mesmo? Isso, Marcos. Sange é macaco. E ali tá com S no final. Macacos, tá? Então, ó. Se sont détachés se desprenderam, se des... Né? Se desprenderam dos grandes macacos de grands sange, né? Quando seus corpos... Le corps, né? Perdão. Quando o corpo, né? Quando o corpo deles se redresser. O que que é redresser? Redresser é... É voltar ao lugar. É se endireitar, né? Quando se direitaram. Quando, né? Se levantaram. E aí, ó. Liberando. Quer esquecer? Liberando. Liberé. Quer esquecer? Liberando. Libertando, né? Liberando. Ler visage. O rosto deles. E suas... O quê? Mãs. E suas mãos. Savá? Vocês estão vendo que não é difícil, pessoal? Vamos ver. Acho que dá pra ver o último... Deixa eu ver se caiu o último trecho. Então, o homem, né? Se recolocou de pé, né? Ou seja, se a teoria, né? É verdadeira lá, que o homem veio do macaco e tal. O homem se ergueu. Certo? Olha o que ele fala aqui na parte final do texto. Ó. La tête. O que que eu já falei pra vocês que é tête, né? La tête haute. La tête haute. Droite. Tá? Droite. Sur la pied. A cabeça erguida. Direito sobre seus pieds. O que que são os pieds? São os pés. Isso aí. A pessoa tá entendendo. Pés. Isso mesmo. Ils pouvaient marcher. Eles podiam o quê? Marcher. Podiam caminhar e voar Luan. Voar Luan. E ver longe. Olha só. Eles podiam já, então, com a tête erguida, né? Com a cabeça erguida. Reto sobre seus pés. Eles podiam caminhar e ver ao longe. O homem comança, gente. Ó a palavra parecida. Começar. É igual em português. Comança. Tá? O homem começa com os pés. Dizia l'etnologue dizia o etnólogo o etnólogo, né? Etnólogo André Gourhan. Certo? Tudo bem? Até aqui? Vocês viram quanta palavra parecida? Pied né? Doar de direito de reto né? Marcher homme comence do verbo comence começar né? Isso, Léo imperfeito dizia o etnólogo André. Agora eu vou pegar essa última frase que não veio, né? De noju vou lá. Tá certo? Tudo certo por enquanto. A Jamile tá acompanhando aí, né? Isso aí tá certo? Última última frase aqui, pessoal. Olha o que ele fala. E aí a gente encerra o texto. Ó. Vamos lá? Ó. Ó. Última frase do texto, pessoal. Olha só que legal. De noju jur. O que que é jur, pessoal? Ui, vamos lá? Nos nossos dias, né? Na atualidade. No manité. O que que é o manité, gente? Eu preciso mesmo traduzir? O manité? Cheirar? Isso, pessoal, que falou Ju, os dias. Isso aí, Ju. Tá certo. Eu não preciso, nem vocês precisam traduzir o manité, né? É a cisa. Eu estou a cisa. Ó, a cisa. Eu não estou o debu igual ele falando o pé, né? Então, nos nossos dias, isso, o pessoal tá falando aí, a humanidade, né? Nos nossos dias, a humanidade está sentada. Sim, porque muitas pessoas assim, né? estão trabalhando, estão sentadas, estão dirigindo, estão sentadas, então, ele tá falando sobre isso. L'humanité é a cisa. Só que é selon moi, o que é, segundo a minha opinião, segundo moi, né? Selon moi, que é o etnólogo falando, né? Em forma de regression. O que que ele tá falando aqui? L'humanité é a cisa. ce que é selon moi, em forma de regression. O que é, segundo a minha opinião, que é o que ele tá falando, uma forma, exatamente, José do Carmo, de regresso, né? No sentido de retrocesso, né? vocês entenderam tudo. Bravo! Bravo! Gente, vocês perceberam que vocês não ficaram se travando. Ai, mas eu não conheço todo o vocabulário. Ai, mas eu não conheço todos os detalhes. Tá certo? Tudo bem? Tá certo, legal? Tá bom? Então, olha só, gente, é, olha só uma coisa, que eu vou falar com vocês agora, tá? O Sábio perguntou, o Sábio perguntou assim, ah, você me aconselha a ler um texto, procurar palavra para palavra no dicionário? Não, eu aconselho você a fazer o que a gente fez. Você olhou, gente, contexto, lembra o que eu falei para vocês? Que eu comentei, que o melhor contexto para você já se comunicar, no dia a dia em francês, dominar essa comunicação? É você imaginar que você está numa imersão, numa viagem num país de língua francesa? Essa é o melhor contexto, porque você sabe que tem que se virar, né? Não vai ficar podendo falar português. Então, gente, eu não aconselho ficar pegando palavrinha para palavrinha e traduzir, não, tá? Primeiro o que a gente fez, vocês leram o texto junto comigo, vocês leram e vocês já entenderam a maior parte das ideias de todas as frases ali do contexto para o texto geral. vocês entenderam, tá? Então, é isso que eu aconselho. Olha só, é... tá? O texto está falando para nós que o homem, o ser humano com a cabeça erguida, né? marcher, e for marcher. Então, gente, vamos caminhar, né? Vamos caminhar com o aprendizado do francês. Vamos marcher, e for marcher. Foquem, decidam que vocês querem comunicar agora em francês, vocês querem se comunicar em francês. Então, caminhem, caminhar não é ficar parado, ou seja, não é ficar indeciso, não sei se eu quero aprender francês, não sei se eu quero me comunicar em francês. Decida! Não, eu quero me comunicar em francês, tá certo? Então, gente, olha só, então, tem uma pessoa que sempre me fala que foguete só vai para frente, não vai para trás, né? Não dá ré, né? Tá certo? Tá bom? Tá bom? Da cor, sabe? Legal. A Cindy está perguntando, tem algum livro que você indica, olha, que tenha boa gramática e produção do texto? Qualquer livro que seja original em francês, Cindy, tá? Não traduz, né? Original em francês, pega um livro original, tá? Ou seja, escrito em francês, tá bom? Então, o texto está falando para nós, não queiram ficar na indecisão aí, ele está falando, e for marcher, porque se você, qual que é a frase que ele usou no final, lembra? Tá? L'humanité est, c'est ce l'on, one for the regression, a humanidade está sentada, o que é segundo a opinião dele, uma forma de retrocesso, de regresso, tá certo? Tudo bem? Então, olha só, gente, vamos transferir para nós agora, a ideia de ficar sentada, a ideia de ficar na indecisão, lembra que você tem que, a disciplina vem com a sua decisão, a sua decisão, de, tá? Tá bom? Pessoal, ó, eu estava dando indicação, eu vi que vocês estão dando indicação de livro, claro, mas por enquanto, vamos focar nas lives, adoro esse, Leonardo, e esse aí também, Carlos, adoro, tá? Mas olha só, gente, vamos focar nas lives por enquanto, porque quando acabarem as lives, vocês não vão, né? Então, aí vocês, aos pouquinhos, vocês vão acrescentando outras coisas, aí vocês vão para os livros, aí vocês vão para outras coisas, né? Tá certo? Mas vamos avançar, né? Então, comprometimento, marcher, marcher, e vamos falar, oui, je le peux aussi, tá certo? Ok, pessoal? Tá bom? Oui, aujourd'hui différent, né, Luciano? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, é, vamos fazer uma coisa, eu, eu chamo só uma dupla hoje, tá? É isso aí, gente, marcher, é caminhar, mas por que que você vai caminhar? Qual é a meta? Já decidiu a meta? A meta é aprender a me comunicar em francês, então a gente vai marcher em direção à meta, porque é possível você dominar e falar o francês no dia a dia com confiança, e em pouco tempo, vocês estão vendo isso que é possível, vocês estão entendendo um montão de coisas, já vendo que dá para falar francês, tá certo? Então, pessoal, olha só, é, isso aí, quem tem o sonho de viajar, quem tem o sonho de estudar e ler tudo, e falar em francês, enfim, tá? Meta decidida, quero me comunicar em francês, disciplina, vou fazer todo dia, vou caminhar, vou marcher, je peux aussi, je le peux aussi, vamos lá? Isso, Silvio, é, sermos ativos, ou seja, decididos, tomei decisão aqui, eu quero me comunicar em francês, então, vou caminhar em direção à minha meta, vocês têm que se comprometer com a meta de vocês, com vocês mesmos, eu quero me comunicar em francês, tá certo? compounds, candé底 YouTube, eu quero meg娘, ievers, vamos lá, vou극ar, vamos lá, vamos lá, O que é isso?